inscreva-se no nosso canal, para não perder nossos vídeos, e ative as notificações clicando no sininho, e se possível clique em gostei. Obrigado. Na noite de segunda-feira, 9, a atriz Giovanna Eubankis decidiu tirar o fôlego de seus seguidores. No Instagram, ela compartilhou uma foto em que aparece no ano banho, apenas tapando algumas partes com as mãos e o vapor da água quente no box de vidro. Banho e cama. Por que hoje o dia foi puxado? Buenas noches, escreveu ela na legenda do registro feito pelo fotógrafo André Nicolau. Nos comentários, os fãs adoraram. Perdi o sono. Que mulher é essa? Brincou um. Nossa, Giovanna, cada dia que passa você fica mais linda, elogiou outro. Você entrou quantas vezes na fila da beleza? Quis saber mais um. Obrigado.